Galera, antes de começar esse vídeo, quero falar pra vocês de uma parceria aí que eu tô fazendo com a LiveUp, é isso mesmo. Pra quem não conhece, a LiveUp é um site onde você pode comprar comida saudável, é isso mesmo. Quem não sabe, eu comecei a fazer um regime essa semana e o pessoal da LiveUp vai me ajudar bastante. É o seguinte, você vai entrar no site liveup.com.br e vai entrar nessa tela maravilhosa que vocês estão vendo. E aí você vai poder montar os seus pratos, de pratos sugeridos que eles mandam pra vocês, ou você vai poder pegar porções individuais. Então você escolhe pratos prontos ou porções individuais, aí fica ao seu favor. Tem kits com combos que você pode escolher de 7 dias, de mais dias. E tem também uma função muito legal, onde você pode montar o seu próprio kit pra quantos dias você quiser. A galera da LiveUp vai me ajudar e vai ajudar vocês também. Quem quiser entrar e comprar aí pra montar também, ter uma alimentação um pouco mais saudável, é só você entrar no site e usar o cupom de desconto TIXINHA. Esse cupom de desconto vai te dar 10% de desconto em toda compra que você fizer. Então você monta tudo lá, 10% de desconto. Se você quiser proteína, se você quiser carboidrato, se você quiser besteira, tem até brownie integral. Tem um monte de coisa legal que você pode comprar aí no site pra manter uma vida saudável, podendo até comer algumas besteirinhas, uns snacks, uns doces assim. Então é bem bacana. Obrigado galera, liveup.com.br, cupom de desconto TIXINHA, 10% de desconto. Vamos pro vídeo. Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos de volta com o 1 vs 5 e o convidado da vez é ele, Goku, jogador da Pro Gaming do CBLOL. O Goku vai começar como sempre contra as 5 bronzes. Ele vem aqui de Cassiopeia, de Flash Purificar e os 5 bronzes de Lux, Ash, Blitzcrank, Remedinger e... Nossa, sai diferente, né? Eles vão conversando ali no chat e tudo mais. Depois dessa eu vou sair de bronze. Vamos às regras, como sempre. Para o Goku, que está aí na tela, vencer, ele precisa eliminar os bronzes. Cada bronze que ele elimina não pode mais voltar pro jogo, deixando o jogo aí 1 vs 4, 1 vs 3. Ou o Goku pode vencer caso ele empurre a rota do meio e destrua o Nexus ou caso os Minions pelo lado destruam o Nexus também, sem a interferência dos campeões. Do lado dos bronzes, para eles vencerem, eles precisam eliminar somente uma vez o Goku ou destruir o Nexus pela rota do meio também. Então, muito mais fácil para os bronzes vencerem, beleza? Vamos que vamos começar. Se você é novo no canal, se inscreve e já deixa o like aí no vídeo, compartilha com os amigos. Tá saindo 1 vs 5 toda semana. Vídeos novos, quadros novos. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. E vão pro jogo, porque a onda de Minions já foi liberada e já está chegando. Quero saber como o Goku vai se comportar com a sua Cassioloira. Começa então, o Remendinger deixou ali as suas torres pra tentar atrapalhar. O bom é que o Goku pode farmar essas torres. Puxão do Blitz não pegou. Pode farmar essas torres, não dá muito ouro, mas ajuda bastante ali o Goku. E o grande ponto, ele tem que tomar muito cuidado com esse Blitz Crank. Porque todo 1x5 que tem Blitz Crank, a gente sabe, é um puxão e acaba 1 vs 5. Hoje o jogador perde. O Goku tá de Cassiopeia, travada padrão aí do spec. Então, bem tranquilo pro Goku conseguir farmar debaixo da torre. Lembrando que a Cassiopeia, com as presas duplas, se ela farma, ela reinstitui a sua mana, gasta ali. Então, pode ver que o Goku tá com a vida, com a mana, desculpa, cheia. Muita pressão, muito zone. A partir do level 6, os bronses tem uma composição com muito controle de grupo. Lux, Ashe, próprio Blitz. O Goku foi puxado, vai ter que gastar o Flash, vamos ver. Purificado o Flash da Lux. Lux, ele já deu veneno. Ashe tá trancando a torre. Ashe pode acabar morrendo. O Goku sai correndo. Vai conseguir o primeiro abate em cima da Lux. Que vacilo dos bronzes. First Blood fica para o Goku debaixo da torre. A Lux gastou tudo e não obteve sucesso. O Goku jogou bem com o Purificar. Guardou o seu Flash e com o veneno. E as presas duplas garantiu o seu primeiro abate nesse 1 vs 5, já deixando 1 vs 4. A venda aqui de itens iniciais, o Goku começou de anel de Doran e duas poções mesmo. Todo mundo ali sobe ruginhas, todo mundo dando risada. Mas um bom começo para o Goku, que pega a level 3. Já perde bastante, mano. Mas olha o dano que ele causa no cabeçudinho do Remerdinger. Então, bom trabalho. O Goku foi atordoado. Pode estar puxando o Blitz. Ele fica atrás dos Minions ali. O Goku tenta jogar da maneira mais segura. Porque agora ele tá sem Purificar. Mas acho que esse abate em cima da Lux foi importantíssimo para o Goku ao longo do vídeo. Ao longo do jogo. Porque ele não vai ter mais a ligação da luz que trava ele. Que força com que ele use ali o Purificar. Então, foi muito bem jogado pelo Goku. Farma. Bem, será que ele vai recuar? Tem 945. Já dá para voltar ali com o capítulo perdido. Já dá para voltar com alguma coisa de mana. Seria importante para a sua Cassiopeia. É difícil, né? O Goku não consegue chegar para farmar ali os Minions. Próximo do Blitzcrank. Que ele dá esse zone. 3 Minions ali atrás. O Goku vai dar o bait, hein? É o bait. É o bait. Foi puxado. Ele tem Flash. Vai sair com o Miasma. O Blitz não tem como escapar. Quase. Eu acho que eu entendi. O combo do Goku era meio que forçar o puxão para a torre virar o agro em cima do Blitzcrank. E aí ele conseguiu o abate em cima dos Bronzes. O Goku vai para a base. O Blitzcrank, pelo que parece, vai para a base também. E o resto dos Bronzes vão empurrando aqui a onda de Minions. Saiu ainda, perdeu metade da vida para a torre. Os Bronzes pingaram para tomar cuidado. E pelo que parece, vai todo mundo da Recal. E a torre do Goku continua de pé. O Goku então chega da base. Já chega colocando uma sentinela. Ele voltou com mais dois Anéis de Doran e Poções. Lembrando que os Anéis de Doran não estacam mais a mana que ele vai te dar ali. Então, tem muita gente que não está fazendo esses Anéis de Doran no começo do jogo. Porém, ainda é um item muito forte para o early game. Para o começo do jogo, quando os outros adversários não têm tantos itens. E você quer dar aquele spike de poder ali com esses três Anéis de Doran. Ele que poderia ter voltado também com itens para montar o Morello. Para montar algum item grande. Como a gente viu, por exemplo, o Forlan fazendo com a Arya. E em alguns outros casos também, no 1 vs 5. Mas o Goku escolheu continuar ali com os itens de começo do jogo. Ele que joga bem recuado. Está nível 5. Os Bronzes ali estão 3 vs 2. Onda de Minions ali atrás. O ponto é, com o Heimer, a Onda de Minions vai ser toda hora empurrada. Então, o Goku vai ficar debaixo da torre, na maioria das vezes, farmando. E isso dá um poder para o Goku conseguir o seu combo. Principalmente já já. Quando ele terá o level 6, pode petrificar algum jogador bronze. E aí, garantir o abate. Vamos ver. O purificado do Goku está voltando. Mas ele ainda não tem o Flash. Isso é muito importante. Miasma ali atrás. O Blitz vai avançar. Acelera. Utiliza o seu Turbo. Pode ter puxão a qualquer momento. O Goku fica tomando cuidado. Se ele for puxado, quando tiver level 6. Aí é super perigoso para os Bronzes. Ele pode ser puxado e já virá dando um Ultimate. O Goku não tem mais tanta mana assim. Metade ali. Acho que dá para ele dar o combo e conseguir eliminar alguém. É atordoado pelo Heimer. Consegue farmar. Toma muita lentidão. Tanto da Ashe quanto do Sion. E joga da maneira mais segura para farmar aí debaixo da torre com os seus venenos. O Goku, lembrando, é um jogador da rota do meio, como eu disse. Então, está muito acostumado a jogar de Cassiopeia. Pode ver que ele farma bem. Controla bem a onda de Minions. É um grande jogador do nosso CBLO. Blitz acelera. Desvia do veneno. Porta para o chão. Errou o Goku. É fácil para o Goku desviar. Ele tem as manhas ali para sair. Acertou. Ele vai para cima. Ele tem o Ultimate. Flash do Heimerdinger. O Goku tomou um incendiar. Deu uma recuada. Porque tinha 4 jogadores vindo para cima dele. Então, acho que é o reflexo do jogador profissional. Ver 4 campeões vindo para cima. Você recua porque alguma coisa de ruim vai acontecer. Os bronzes não conseguiram abusar disso. E o Goku também não gastou nada. Mas forçou tanto o flash quanto o incendiar do Heimerdinger. Então, ele sabe que a partir de agora fica ainda mais fácil matar esse Heimer. O Goku level 7. O foco dele está sendo ainda eliminar esses Minions. Ele pode ser puxado. O Blitz desviou bem. O puxão não acertou. O Goku desviou melhor ainda. Vai voltar para farmar. O Goku deve fazer uma volta para a base. Hum, perdeu ali o Minion Canhão, a catapulta. Vai ser obrigado a voltar. Não tem mais mana. Quanto de farm ele tem? 1.200. 1.200 de ouro, na real. Guardado. É muita coisa para o Goku já voltar com a sua Cassiopeia. Vamos ficar de olho nesse próximo item. Enquanto os bronzes vão acelerando e avançando aqui na rota do meio. Muitos pings na torre. Os bronzes vão chegando. Foco inteiro na torre. Temos o Heimer batendo. A torreta do Heimer também. Os outros 3 campeões ali de perto. Uma Ashe que parece melee. Pelo jeito, essa torre será destruída. Teremos o First Brick a favor dos bronzes. Esse bônus de ouro é importantíssimo para eles conseguirem os itens. E é isso. First Brick a favor dos bronzes. Mas o Goku é para cima. O Ultimate petrificou o Sion. Ele foi atordoado. Ele tenta kaitar. Ele não tem mais o flash. Ainda tem o purificar. Ele utiliza. O Goku pode utilizar de todo o combo da Cassiopeia para kaitar. Acertou a Ashe. Ele continua batendo no Heimer. Não foi o suficiente. Pouca vida para o Goku. O combo. A Ashe deu um flash. Vai debaixo da torre. Tentar eliminar o Goku. Não acertou o vôlei. Vai ser eliminado. O Goku está vivo. Incrível. O Goku garante um Double Kill. Abate em cima do Blitz. Abate em cima da Ashe. E está somente no 1 contra 2 com a sua Cassiopeia. Uma jogada confusa. Tanto por parte dos bronzes. Quanto por parte do Goku. Que queria petrificar todo mundo que estava ali na frente. Ele não conseguiu petrificar o Blitz. Mas conseguiu petrificar o Sion. Que deu um tempo para ele. Pegou o Abate em cima do Blitz. Que não estava tancando muito. Depois ele tentou focar o Heimer. Mas quem estava com o Veneiro era a Ashe. Aí a Ashe foi atrás. Deu Flash. Cura. Tancou a torre. E a Ashe não tinha tanto dano assim. Os itens da Ashe. Agora tem uma espada GPC. Mas na hora não deu para ver se tinha realmente essa espada GPC. Então se a Ashe tivesse um pouquinho de crítico. Podia dar um crítico ali para cima do Goku. E pegar o Abate. Mas não foi o que aconteceu. 1x2. Goku forte assim. De Cassiopeia. Sei não hein. Pintou um novo vencedor desse 1x5. O Heimerdinger vai em cima dele. Pelo que parece o Goku quer brigar. Ele vai atrás. Tem o Miasma. O Sion não tem como recuar. Nossa. Entrou no Miasma. Vai tomando muito dano. O Heimerdinger vai acabar morrendo. Linda jogada do Goku. Sobra somente no 1 contra 1. Goku contra o One Dragon 51. E o seu Sion. Eu falei One Dragon 51 né. Falei inglês depois em português. Boa tixinha. O Goku vai farmando aí nessa onda de Minions. Será que vai fazer outra volta para a base? Ou vai atrás? Ele já tem Ultimate. E tem Flash. Vamos ver se ele tenta usar o seu combo ali para ir para cima. E acabar com o Sion. Que deve pegar o level 6 daqui a pouco. Goku level 9. Recuperando bastante mana. Goku que voltou com o capítulo perdido. E o Codex Demoníaco. Então já tem... Olha a mana dele. Mas na metade... Sion lutou. Sion tentou o All-In. O Goku não acertou o Veneno. O que é isso? O jogo vai lá para cima. O Goku lutou. Vai com todo o combo acima do Sion. O Goku não tem mais mana. Flash do Sion para recuar. E por isso o jogo não acabou. Sion não causou dano nenhum no Goku. E tudo que poderia ter causado o Goku recuperou no combo da Cassiopeia. E o Goku forçou o Flash do Sion. Que está de teleporte. Vai para a base. O Goku deve ir para a base também. E vamos ver se ele termina vencendo esse jogo. Ou se perde esse 1x1 para o Sion. O que eu acho muito complicado. O Goku volta para a lane. Vai farmando bastante. Vamos ver os itens aqui do Goku. Ele voltou com o Morello já fechado. Então complicado. Mas o Sion está 9. O Goku... Desculpa. O Goku está 9. O Sion está 7. O Goku ainda vai empurrando os Minions para debaixo da torre. O T do Goku ainda está no tempo de recarga. O do Sion também. Vamos ver se o Goku vai atrás. Vai dar o dive para cima dele. Sion ativa o escudo. Fica jogando da maneira mais recuada possível. Miasma. O Goku vai debaixo da torre. Vai ignorando. O Sion gastou o controle de grupo. E o Goku vai conseguir vencer o 1x5. Fazia um pouco de tempo que não tínhamos ninguém vencendo nos abates. E o Goku conseguiu abater os 5 jogadores. E é mais um vitorioso na série contra os 5 bronzes. Eu vou agora conversar com o Goku. E saber um pouquinho mais de como foi para ele jogar esse 1x5. Ele que agora vai poder enfrentar os pratas. Goku, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado. Por ter participado aí do 1x5. Segundamente, quero saber por que você escolheu o Cassiopeia. Qual era a ideia por trás da Cassiopeia? Eu queria esse convite. Cara, a Cassiopeia, ela sozinha consegue dar outplay muito fácil em todo mundo. Tipo, eu nem precisei dar outplay mesmo. Os caras, eles vieram se matar para mim. Sim. Mas ela é um campeão que ela consegue fazer muita coisa sozinha, sabe? Acho que foi por isso que eu comprei o Cassiopeia. Beleza. E qual você achou que seria, sei lá, a maior dificuldade ali? Porque sempre quando tem Blitzcrank é um pouco complicado, né? Qual você achou que poderia ser a maior dificuldade contra os bronzes? Cara, eu acho que... Cassiopeia não, desculpa. O Blitz era mais problemático porque, não sei, eu sou muito ruim em jogar contra Blitz. Eu levo todos os grabs. Qualquer coisa, a Ashe está mexendo um saco também. A Lux. Eu tive sorte que a Lux morreu bem cedo, senão ela ia ser um problema também. É muito chato jogar contra essas coisas de skillshot, assim. Você tem que ficar desviando toda hora, é chato. É complicado mesmo. Mas, Goku, o seguinte. Parabéns, você venceu. Você agora sobe de fase. Qualquer dia aí, a gente faz futuramente. Você vai jogar contra cinco pratas. No mesmo esquema. Só que cinco pratas. Tentar subir na escala aí pra ver quem chega mais longe. O tempo é seu. Obrigado de novo por ter participado. Se quiser divulgar alguma coisa ou falar alguma coisa pra galera que está assistindo, fica à vontade. Cara, valeu aí todo mundo que assistiu. Não desistem dos seus sonhos. Continuem jogando aí solo kill. Vocês um dia vão sair do bronze, do prata. Vão conseguir chegar onde vocês querem. É isso aí. Valeu, Goku. Obrigado mesmo, cara. Valeu, Tchinho. Bom, pessoal, tivemos mais um vencedor no 1 vs 5. O Goku, que vai enfrentar os pratas futuramente. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aí no canal se você é novo. Se você ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve também, beleza? Deixa nos comentários quem você quer ver que ainda não foi chamado. Muita gente pede alguns youtubers, pede alguns jogadores. Eu estou tentando mesclar. Um dia, uma semana, eu solto youtuber. Outra semana, eu solto jogador. O último vídeo foi do Papapão, agora do Goku. Quem sabe o próximo será um youtuber também, beleza? Eu vou deixar aqui do lado outros 1 vs 5 para vocês assistirem os dois últimos. Clica aí e assiste que foram bem legais. E, claro, se inscreve no canal aqui no cantinho, beleza? Muito obrigado e a gente se vê no próximo, galera. Fui!